E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, seja peta galera, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês como colocar aqui a sua conta do PS4 ou do PS5 pra você poder jogar ali no seu celular, no mobile ou no PC e vice-versa também do PC né, pra você poder jogar ali no seu PS4 ou PS5 então primeiramente aqui eu estou na minha conta do Playstation tá, você vai vir aqui ó, nos ajustes, depois você vai vir aqui em conta e você vai vir aqui na central do usuário aí vai abrir aqui esse site tá, você vai ter que vincular a sua conta do Playstation em algum e-mail que você não esteja usando pra nenhuma conta do Genshin, beleza? Então vou colocar aqui um e-mail que eu não estou usando, depois disso você vai clicar aqui ó, em obter código de verificação e aí você vai olhar lá o seu e-mail né, e pegar lá o código pra colocar aqui nessa parte Bom, então é bem simples né, já conseguimos aqui vincular a nossa conta do Playstation no e-mail né, agora você pode colocar também um usuário vincular um celular pra deixar mais seguro né, mas agora quando você for logar lá no seu PC né, ou no Android ali no celular você vai utilizar né, esse e-mail que você cadastrou, mais a senha que você cadastrou também e assim você vai poder jogar na sua conta né, que você jogava no Playstation em qualquer dispositivo beleza? Agora eu vou fazer o contrário, eu vou colocar a minha conta do PC pra eu jogar no Playstation tá, vou mostrar pra vocês como que faz bom, pra isso também é bem simples, você vai ter que criar outra conta tá, da PSN então você vai vir aqui né, no seu perfil aqui, vai alternar o usuário ou fazer o logout e né, logar em uma conta nova então cliquei aqui ó, alternar usuário, vou colocar aqui ó, adicionar usuário, adicionar um usuário a esse PS5 então você vai criar uma conta nova da PSN, porque a sua conta né, do Playstation já provavelmente vai ter uma conta já associada a ela então você vai ter que criar outra conta da PSN pra poder fazer esse esquema beleza? Eu já criei minha conta nova aqui, agora vamos entrar nela né, e entrar no jogo do Genshin e eu vou mostrar pra vocês como que faz pra linkar ela lá no seu jogo do PC ou do Mobile vamos entrar aqui no jogo ó, do Genshin e vamos lá nessa tela inicial você vai entrar normalmente ó, aí que já logo de começo ó, você pode já vincular uma conta lá do PC, aqui pro Playstation e é isso ó, vinculei aqui então a minha conta, agora eu vou tentar entrar aqui no jogo bom galera, então deu certo aqui ó, tô na minha conta principal, como vocês podem ver né, tô jogando no PS5 tem aqui ó, a sala dos troféus e tal, todas as paradas aqui né e bem simples então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo lembrando que isso vai servir né, pra você poder pegar a Aloy né, logo no primeiro dia ali no dia 31 de agosto, quando começar 2.1 quem tiver né, contas no PS4 ou PS5, vai poder pegar a Aloy já no primeiro dia se você não tiver jogando né, numa conta de Playstation você só vai poder pegar a Aloy só na 2.2 tá, então arranja alguém se você né, não tiver Playstation, arranja alguém aí, algum amigo pra você poder fazer sisteminha e conseguir pegar a Aloy já no primeiro dia beleza galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esquece de deixar o like aí se você gostou se inscreve aí embaixo, pra não perder nenhum vídeo que a gente impacte, vejo vocês no próximo vídeo galera, valeu e fui!